O que faz a diferença? Eu tenho uma história, cara, que é uma das mais incríveis da minha vida, que é de uma menina que o Vitor Sarro, o comediante, me marcou, porque entre os desejos dela finais, né, ela entrou numa fase do câncer que era terminal, e ela pedia, ah, mas antes eu quero fazer isso, e se isso aí quero conhecer o Rafael Portugal. Aí na hora eu consigo entrar em contato com ela, aí mando vídeo pra ela, aí falo com ela, aí ela fala, ah, hoje você me fez muito bem vendo seus vídeos, até consegui comer, não sei o que. Mano, você sabe o que acontece com essa menina? Ela me manda uma mensagem falando assim, é uma parada puxada até, ela fala assim pra mim, Rafa, hoje os médicos, por conta da dor, vão me colocar num coma induzido, mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem depois, mas eu vou entrar vendo seu vídeo. E aí, mano, a família dela entra em contato comigo e fala, ela tá rindo, ela tá rindo vendo o vídeo, e aí rola o procedimento, só que era um procedimento que ela não voltou, porque os médicos sabiam, cara, pode ser que ela não volte. E a menina vai pro céu rindo de um vídeo meu, mano. Olha a gente, brother. Tem coisa mais... A menina foi, a menina teve os momentos dela... Gratificante, emocionante, né. Vendo um vídeo meu ali, ela tava rindo, e aquele negócio fazendo ela apagar, e ela desliga, e tava rindo, a família dela me agradece, caramba. Olha, mano, muito foda, né? Não, é um... Puta, não tenho nem palavra pra completar isso. Trabalhar com isso, onde alcança, nos lugares que você não imagina, que desperta as pessoas. Que a gente vai lá no nosso direct e responde algumas pessoas, e a pessoa fala, não acredito, mano. Zerei a vida. Não acredito que você tá falando comigo, mano. E você manda um vídeo, a pessoa não acredita. Para, pelo amor de Deus. E você abraça... Cara, é isso, mano. É isso. Nesse trajeto, você encontra, obviamente, os inconvenientes, que é normal. Mas o artista, ele não pode entrar nessa de que não quero, não dá, não faz. Porque, cara, essa diferençazinha nesse mundo maluco que a gente tá vivendo, que é de uma loucura, que é dessa pandemia... Cara, o mínimo que a gente tem pra dar é importante na vida da pessoa num nível que a gente não imagina, cara. E que a gente não imagina. E que a gente não imagina, cara, 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 a gente não